Tô encontrando uma comida aqui, a fome tá descendo, eu tô ficando apavorado. E salve galera, e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Nael, estou aqui trazendo pra vocês Patch of Titans Mobile, beleza? E se você for inscrito, já peça o seu like. E se você for novo, te convido a assistir o vídeo até o final, beleza? Então bora lá, tem uma coisa. Vocês já devem conhecer o Decurso de Arslan, o novo Dino que chegou, que é o Denonix. E aqui também tem no Patch of Titans. Esse é o modelo do Patch of Titans. Pra quem não conhece, esse aqui é o Denonix. Tal do periquito aí que eu falo pra vocês. Aqui eu botei o nome dele, dá pra botar o nome. Botei o nome de Galo de Briga, pessoal. Temos aqui o outro, que é o Latenivenatrix. Olha o nome, olha o nome, olha o nome desses Dino aqui. Bota Galinha, Pomba, não, isso complica né pessoal. Temos aqui o Galo de Briga, que é o Denonix. Até mais fácil né, diferente do outro ali, que dá até um trava-língua. Então beleza, sem enrolação. Vamos pra gameplay. E beleza pessoal, voltando aqui então com vocês. Vocês podem ver aqui ó, esse é o gráfico né. Pra vocês verem, é bem pesadinho né. Dá até um certo lag. Mas, é, celulares fraco eu descobri aqui ó. Eu vou deixar vocês aí ó. Crack, o Nael aqui é estudos game. O Nael aqui é estrategista. Eu gosto de desafios. Não tem dificuldade pra mim. Então, presta atenção aqui ó. Eu vou tá diminuindo. Você aí que já tem o jogo. Você aí que joga o Pest of Titans. Vem aqui nas configurações. Temos aqui ó, ele é automaticamente, dependendo do seu dispositivo. O meu veio aqui embaixo, 30 FPS. Mas aqui ó, a escala de renderização é o principal. Vou tá arrastando aqui ó. Vou deixar aqui o mínimo 50. Quer ver? A diferença que já vai dar. E agora eu vou apertar aqui em aplicar. Beleza, apliquei. Vamos voltar. Continuar. Fica um gráfico de renderização diminuída. Mas também fica fluido. Fica leve. Fica mais tranquilo aí pra tá jogando, né? Como vocês podem ver ó. Ficou mais suave. Né? Pra quem não tem condição de jogar no PC, né? Então tipo, não tem condição também de tá comprando os DIN aí. Como o Rex e outros. Dá pra ter aquela experiência aí. Dá pra dar aquela curtida no jogo. Né? Dá pra se divertir tranquilo aí. Convidar o amigo também. Tamo aí ó. Olha aí ó. Tá tranquilo. Tá lisinho pessoal. Lisinho, lisinho. Vocês podem ver aí ó. Tô andando. Vou fazer uma corrida aqui pra vocês. Vê ó. Olha aí ó. Tranquilo aí ó. Tô andando. Tô andando. Tô andando. Tô andando as loucuras aqui também no Pets of Titans. Tô andando. Tô andando. Então beleza pessoal. Aqui o nosso amiguinho aqui ó. Tem até os gritos deles aqui ó. Igual do PC pessoal. É o mesmo. Porém é o mobile ó. É o da ontem. O rio Gidão aqui ó. Tem vários, 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 vários mesmo ó. É o Deno Anikos do Pets of Titans. Então pessoal. Eu vou tá fazendo as missão aqui. Né? Tô mostrando pra vocês aqui as missão. Mostra ali né. Pra quem já conhece aí o Pets of Titans. Temos aqui o mapa. Eu tô bem aqui ó. Eu tomei água salgada. E aí eu quase que eu morri né. Desloguei aqui mesmo. Favorado. Pegando as manhas aí. Já tô ficando craque já. Então bora lá. Vamos lá fazer as missão. Vou botar o celular bem nos olhos aqui. Pra enxergar essas letras minúsculas das missão. Aí eu tenho que caçar aí uma criatura. São três criaturas aí das tocas né. Temos aí a missão do Enders no Pek. Beleza pessoal. Vou deslocar aqui. Vou dar um corte rapidão. E já volto com vocês. E beleza pessoal. Voltando aqui. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Diferente do Tecutes de Ars. Lá que o nosso amigo lá. O Periquito lá. O Deno Anikos. Toma dano de queda aqui no Pets of Titans. Isso aqui não toma dano pessoal. Percebi isso ali. Não toma dano de queda pessoal. Que loucura daí ó. Esse aqui é o mesmo Periquito lá pessoal. Olha aí ó. Que loucura. Eu tô vendo aqui né. Jogando com ele. Testando aqui. O único Deno Grátis que tem aqui disponível no jogo pra mim né. E aí ele não toma dano de queda pessoal. Então eu resolvi tá. Voltando a partir daqui né. Pra mostrar pra vocês. Eu tenho que tentar atravessar. Mas tô meio com medo né. Pra quem conhece o jogo. Sabe que aqui né. Tem Starco. Danus aí. Que fica escondido né. Eu tô também escutando uns passos aqui. De alguma outra criatura. Que eu não sei muito bem o que que é. Então. Eu dei uma mordida já no Deno aqui. Tava na beirada. Fizendo missão. Já larguei uma mordida nele aqui. E agora eu acho que eu vou até morrer afogado. Acho que eu fiz cagada. Não sei se eu vou conseguir chegar do outro lado. A estamina aqui na água vai que. Dá uma velocidade assim que meu Deus. Eita. Eu acho que eu fiz cagada. Tá bom. Aqui ele. Ele dá fundo na água. Agora você viu um Deno aqui já era pra mim pessoal. É F Denonikus. Denonikus. Olha o periquito. Vai. Consegui sair da água. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui. Tem uma criatura ali. Eu tô ficando os passos dela. Olha o tamanho dessa cachoeira. Meu Deus do céu. Tá doido. Parecido com aqueles grafos lá do. Good George Play 2. Tá ligado. Quem jogou aí ó. Parecido. Parecido. Eu tô escutando uns passos aqui. Não sei se vocês estão escutando esses passos. Tá meio cargado aqui. Não morri ainda. Eu sou um. Um juvenil aqui. Não sou adulto ainda. Tá longe. Eu tô saindo daquela área ali. Porque não tem mais missão pra fazer. Tem umas missão aqui. Que encontrar a localização de Indersprack. Não sei nem o que que é isso. É novidade pra mim. Eu assisti muito vídeo já desse jogo né. Então eu tô trazendo pro canal aí. Ele aí pra mostrar pra vocês né. Se pedir aí pra ver como é que é. Eu peguei aqui um. O pulmão. E o que que eu quero com isso. Vamos seguir então. Vamos seguir aqui a nossa jornada. Vai ter alguns cortes aí. Pra não ficar tão chato o vídeo. Mostrar as partes mais interessantes aí pra vocês. E se vocês quiserem mais conteúdo aqui. De Petra of Titans Mobile. Deixa o like. Comenta aí. Pra mim saber. Beleza? Vou tá lendo o comentário de vocês. Deixando aquele coraçãozinho aí. Pelo carinho aí de vocês. E pelos comentários. Beleza pessoal? Deixa eu ver onde é que eu tô. Eu tô simplesmente perdido. Eu não sei. Sinceramente. Eu não sei dizer assim pra vocês. Aonde é que eu tô. Eu vou pra um lado. Parece que eu vou pro outro. O mapa é muito grande. Muito grande mesmo. É dez vezes maior aí que o mapa do T-Curset Island. De outros jogos também. Que eu já joguei esse mapa aqui. É gigante. Eu acho que até decorar ele né. Na cabeça aqui. Acostumar com os locais. Que bom pessoal. Voltando aqui com vocês de novo né. É... Como vocês podem ver. É um mato fechado aqui. Não... Tipo... A sensação é diferente. Sensação totalmente diferente. Uma gameplay totalmente diferente. É... Olha só. Pra vocês terem uma ideia aqui pessoal. Descobrir como é que mostra o mapa. Agora de novo ó. Ó. Dá o zoom aqui ó. Olha o tamanho desse mapa. Quer ver onde é que eu tô pessoal? Ó. Vou botar aqui ó. Foco no jogador. É aqui ó. Ó. Olha isso pessoal. Eu sou aquela coisinha ali ó. Tá vendo ali? E ó. Ó o tamanho do mapa. Ó o tamanho do mapa. É enorme o mapa. Tá doido. O mapa é gigante pra caramba. E ó o meu tamanhinho aqui. Com essas perninhas. Explorando essa imensidão. Socorro. Algum amigo. Algum parceiro. Falha de missão de local. Estou saindo desse local. Parece que ele falha na missão né. Porque eu tô saindo daqui. É. Não tô encontrando uma comida aqui. A fome tá descendo. Eu tô ficando apavorado já. E bom pessoal. E bom pessoal. Voltando aqui de novo com vocês. Beleza. Resolvi tá sentando pra tá descansando aqui com o periquito aqui do Pet of Titans. Né. Estamos aqui sentadinho aqui né. Agora a gente vai levantar aqui com o nosso galo de briga né. É o nome dele aqui no Pet of Titans. Galo de briga eu botei. Né. Que ele é brigão. E a minha fome tá descendo. Tá na metade. É. Não tô conseguindo encontrar comida. Mas eu sei que no tutorial que tem aí. Vou trazer um vídeo de tutorial com o novo Dino. Pra vocês verem como é que é. É. Essas toquinhas tem uns bichinhos aqui. Eu vou tentar caçar um aqui com vocês. Torço aí pra me pegar ele aqui. Vamos ver se eu consigo tá capturando esse bicho. Se não tiver nada aqui aí eu vou morrer de fome. Ó o não. Vai sai 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 eu. Vai. Pega ele. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Vem aqui lagartixa. Pode não. Pode não. Ó. Peguei. 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 Escutei um grito. Meu Deus. Cadê o... Tá ali. Tá ali. Beleza pessoal. Olha aí. Consegui. Tá capturando aí uma... Lagartixa. Sei lá como é que é o nome disso aqui. Mas tá aí ó. Ficou aqui meio que dormindo no meio da vegetação. Vamos tirar aqui a fome da... Vamos tirar a miséria aqui a fome. Mas vamos pegar um pedaço de carne. Ó. Vamos vir pra cá. Beleza. Vamos agora. Tá se alimentando aqui ó. Vou tirar aquela printzona aqui pra thumb. Ó. Beleza. Vamos tá aqui então. Engolindo. Então tá né. Essa baita tripa ele engoliu sozinho. Vamos lá ó. Pegar aqui então. Vamos comer aqui ó. Pra alimentar. Que deliciosa. Olha aqui a gargantinha aqui do nosso galo de briga. E... Vou ficar daqui mesmo. Já vou começar um outro vídeo aí. Dependendo aí dos comentários. Dos likes de vocês. Se vocês quiserem aí. Parte 2. Continuação aqui do galo de briga. Beleza. Vou tá trazendo aqui no canal pra vocês tá. Não sei se fica conhecido aí do game hein. Tá. E tamo junto. Pessoal. Até a próxima. Próximo vídeo aí no canal. Fete of Titan. Falou. Vou nessa. E fui. E aí E aí E aí E aí